Ó, preste atenção, o grupo familiar se exprimiu, aí bota pra avançar no final Aparentemente tá ocorrendo um erro na inscrição, vamos ver os erros mais recentes aqui nos comentários No meu grau de parentesco está escrito candidato, e não estou conseguindo passar dessa parte de grupo familiar Pois o site me considera como o único membro da família, ou algo assim, é porque ele cometeu o erro desse aqui Ai meu Deus do céu, o erro dele foi esse aqui Vamos voltar pra cá, Z1 Z1, é esse aqui o erro dele Pronto, aqui estamos no grupo Olha, quando tá aqui só dizendo aqui candidato, é porque ele botou em gravar aqui e não lá embaixo Ele vai ter que alterar esse negócio, pra alterar você já sabe, tem que ir naquela barra acompanhamento E depois alterar, gravar aqui, ou embaixo, é que é gravar e avançar Vamos pra cá Não estou conseguindo preencher os requisitos com o meu RG Porque ela não quer colocar SSP, segurança, segurança, secretaria, secretaria de segurança pública Esse é o seu RG, secretaria, secretaria, SSP, deixa eu botar aqui Aqui ó, quem tem RG, tem que fazer isso aqui ó, SS, opa SS, opa SS, opa SS, é um S mesmo, P Formato de conta, deixa eu botar aqui, espera só trocar aqui Era um S mesmo, essa cara é um G Cordel Ai meu pai 46 O SSP, secretaria de segurança pública É igual a RG, igual, opa Igual RG, pronto Não estou conseguindo fazer o grupo de preferência Coloco o estudo certo na hora certa, o município não é encontrado Porque Não há vagas no seu município Não estou conseguindo preencher a segunda opção do curso Porque também não há curso que você queira Tanto da faixa salarial Ou a faixa salarial dela impede Ou o conceito do curso Será que colocou o conceito 3, não vai ir para o conceito 4 Será que colocou o conceito 4, não vai ir para o conceito 3, entendeu? Eu já tentei pelo navegador Baidu, não Ou vai pelo Google Chrome, ou vai pelo Mozilla Firefox Ou pelo celular, ou pelo tablet O próximo Não estou conseguindo colocar outras opções de curso Porque você tem que seguir uma linha Se você escolheu psicologia, só vai no ramo de humanas E não de exatas Se você escolheu mecânica, você não pode ser psicólogo Se você escolheu radiografia, você não pode ser direito Se você escolheu aeronáutica, você não pode fazer medicina Não consigo fazer o grupo familiar Sempre ele volta para a página e conclui a inscrição Aí o mesmo problema do grupo familiar é aquele do gravar de novo Gente, não aparece curso do município que eu quero fazer Porque não tem No seu município ele não abriu vagas para o FIES Ou o MEC e desclassificou sua universidade Ou o MEC e desclassificou sua universidade Não, não.